Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, gente Tem muito conteúdo mesmo assim no canal Enfim, vocês já leram aí Quem tá chegando por causa do braço mecânico aí pra microfone Deixa o like, mano, confia no canal, tu vai ver muito conteúdo top Enfim, eu tenho que dizer que eu adquiri isso aqui, mano Isso aqui veio assim, mano, ó Professional Recording Microphone Stand, ó Veio muito bem embalado Eu vou deixar a loja que eu comprei, eu paguei R$49,90 e frete grátis na Shopee Ele não é profissional, profissional, né, mano? É um braço simples, então eu creio que ele vai suprir É pra botar esse microfonezinho, mano Por enquanto eu não tenho microfone top É uma outra coisa que a gente vai conquistando no canal com o tempo, tá ligado? Inclusive ele não tá parando aqui agora que eu quero arrumar ele, beleza? Mas enfim Enfim, mano Eu agradeço vocês porque é vocês que me fizeram conseguir adquirir isso aqui, mano Eu sempre olhei os youtubers grandes com aqueles braços mecânicos, aqueles streamers Eu achava foda bagarai E hoje eu tenho um pra melhorar porque Isso aqui fica na minha mesa Atrapalha quando eu quero mover alguma coisa, mover teclado Enfim, veio pra agregar Eu só não sei qual lado eu vou botar, mano Se eu vou deixar ele aqui, se eu vou deixar ele aqui do lado da câmera Eu acho que eu vou deixar no outro lado Porque daí não atrapalha Enfim, é uma coisa que eu vou ver aqui Mas vamos abrir, mano Primeira coisa, veio muito bem embalado Chegou em menos de uma semana, mano Eu comprei semana passada E mais uma vez agradeci a família Nunes, mano Vocês que me proporcionaram isso aqui, mano Vamos ver se veio certinho, né, mano Não foi caro, então Tipo, qualquer um pode comprar, mano Eu sei que muita gente não tem condições Mas R$49,90 é muito barato, mano Isso aqui, enfim Tá mais, olha aqui, ó Esse Professional Recording Microphone Stand Ele vem assim, ó, mano Exatamente assim, ó Não tem mais nada pra ver Ele vem com um negocinho aqui do lado Não abri ainda, né Ele vem assim, ó, mano Lacradinho Vê como eu falei, vem bem embalado Acredito que esse aqui Seja o microfone já O microfone não, desculpa O braço mecânico Olha só Ele tá novinho, gente, ó Novinho Vocês podem ver aqui, ó Ele é um braço mecânico, mano Olha só Eu não sei como é que funciona ainda Mas olha aqui, ó Tem uma pecinha pra girar E aqui tem a outra parte Que ainda não sei, mano Então calma aí, ó Não sei o que vai aqui Mas enfim Aí a gente regula Aqui, pelo que eu entendi, ó Puxa pra cá Eu não sei como é que vai funcionar Se ele trava bem Ou tem que apertar aqui Tem que soltar Ainda não sei, mano Vou tentar dar uma apertada aqui Pra ver o que vai acontecer Ó, ele fica mais rígido Se eu apertar aqui, mano Beleza Bem mais rígido, ó Enfim Eu tô testando aqui Porque literalmente eu não sei, mano E vem mais duas pecinhas aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês Todas vieram muito, muito bem macradas, ó Tô abrindo agora Essa pecinha aqui É a que vai na mesa, mano É a pecinha que vai na mesa Pra dar a pressãozinha aqui, ó Daí a gente vai apertando E dá a pressão, mano É bem simples mesmo Enfim, né Não tem muito mistério isso aqui Isso aqui já vem pra botar o microfone, mano E a gente bota aqui, ó A gente bota aqui, ó Estão vendo, ó Tá meu rosto Rosqueia aqui E bota o microfone aqui IGG-Easy, mano Tá? Aí tu mexe aqui, ó Tu mexe aqui Tu quer o microfone pra esse lado Pro lado de lá Fica o microfone assim Assim Fica o microfone pra baixo Assim Enfim, mano Tem uma infinidade De jeitos de colocar isso aqui Essa partezinha aqui, ó A gente encaixa ela aqui, ó Pelo que eu entendi, ó Depois dá a pressãozinha aqui, ó Desse ladinho aqui, ó A gente abre A gente bota aqui, ó Só encaixa Depois aperta Pra o braço ficar bem apertadinho, mano Ou seja O braço fica assim Ou assim Depende do jeito que a gente vai botar, né, mano? Assim É o microfone pra cá, ó Igual eu falei, ó Vou deixar ele assim, ó Vai ficar assim O microfone vai ficar direcional pra mim, ó Preciso ficar com ele em outro lugar Por exemplo, aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo tirar o meu microfone Pra vocês terem uma noção do que eu estou falando Eu tô falando com ele aqui Tirando Então, me desculpem Alguma coisa Algum barulho Mas enfim, ó Este microfone É pra botar aqui, ó Daí eu boto ele aqui E GG Easy, mano Mas agora eu vou ter que acabar o resto da mentira do vídeo Com o microfone na boca Enfim, esse microfonezinho Custou 150 reais Ele tem essa basezinha, mano Mas literalmente eu não gosto de deixar ele Ele ocupa espaço, mano Eu tenho um pavor de coisa na mesa, mano Tá ligado? Mas enfim, gente Esse foi o unboxing Do braço mecânico E eu tô mostrando pra vocês aqui, mano Eu vou instalar ele Mas enfim A princípio é o que eu falei, mano Eu vou escolher o ladinho Se vocês quiserem ver ele em prática Olhem as lives Que ele provavelmente vai estar aqui do meu ladinho E o microfone vai estar aqui, beleza? Enfim Era isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta aqui se tu quer saber Alguma outra informação Mas é bem simples, mano É bem simples Não tem mistério nenhum De montar e de botar na mesa, beleza? Enfim, então deixa o teu like Valeu, falou e fui!